Música Criado nos anos 40 com a finalidade de manter vivos os soldados israelenses, em uma época em que os países do Oriente Médio viviam em guerra, a luta do Krav Maga ganhou muitos adeptos pelo mundo todo. Em Israel até hoje a técnica é ensinada nas escolas. Está aqui o negócio de Maga, vamos entrar aqui, segurando tudo, 1, 2, 3, chute, joga no chão. No Brasil todas as técnicas do Krav Maga podem ser aprendidas em academias como esta em Manaus. O instrutor alemão Stefan, que mora na capital há 11 anos, conta que o aumento da violência e da insegurança na cidade tem atraído alunos que procuram aprender a técnica que pode ajudar em situações de risco. Porque a pessoa está procurando, porque a gente sabe que o nosso dia a dia na rua não é tão tranquilo. Cada um da gente já sofreu um assalto, um roubo. Aí a pessoa está procurando uma solução para se defender, para chegar inteira em casa sem ser machucado. Mesmo sendo um esporte de artes marciais, a diferença é que neste o aluno não participa de competições. O esporte não faz parte do calendário de lutas. Aqui tudo que se aprende é aplicado como defesa pessoal. Essa técnica Krav Maga, que se chama copo a copo, luta copo a copo, serve para a luta na rua, para se defender. Não é para agredir alguém, é para se defender. Avaliar a situação e aplicar uma técnica adequada para se defender. A gente está se focando nos pontos vulneráveis do copo, como os olhos, garganta, genitais. As técnicas são simples e exigem concentração e precisão do aluno para agir no momento certo. Em uma situação de assalto com arma de fogo, por exemplo, um movimento preciso é possível desarmar o criminoso. O mesmo acontece com o bastão e uma faca. A cor da faixa mostra o nível de habilidade dos alunos. Começa pela branca, até chegar a preta, nível de mestre. Uma trajetória que exige pelo menos 10 anos de dedicação. Seu Raimundo Militar Aposentado já está na faixa amarela. Ele é um desses alunos determinados. Comecei no Cravo Magra. Por quê? Porque o Cravo Magra não tem limite de idade, não tem limite de peso e qualquer pessoa pode treinar. Já esta aluna que está há seis meses aprendendo as técnicas de defesa da luta israelense, conta que se sente mais segura. O que a gente escuta todo dia, né, de mulheres sendo assediadas, e sendo, né, passando por uma série de dificuldades por ser do sexo feminino, eu busquei realmente isso para parar com essa ideia de que mulher é o sexo frágil, de que mulher não pode se defender. E se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre a luta, o instrutor Stefan dá a dica. Se você procura uma solução de se defender no dia a dia, na rua, eu acho uma boa opção. Aí a gente não obriga ninguém de fazer a matrícula com a gente, cada um pode aparecer aqui, fazer uma aula experimental, duas aulas experimental, aí ele toma a decisão, eu quero continuar ou não. Se você quer ganhar uma medalha, a única coisa que você vai ganhar aqui é segurança na rua. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri